Música 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 Eu deixo ir à música Para que vejo o que eu ensinar E nos cantarás com a atenção Fejo bater no meu coração A minha música 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 Quando eu entrei para o Liceu Comecei a tocar Puxa-se a vossa nova, os clubes e o rock'n'roll Música 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 Irmã. Ót. A sorte de escata.